Oi, meu nome é Maria Regina e eu gostaria de saber o que eu posso fazer para não cansar a visão em um momento de leitura, tanto em computador quanto em jornais ou livros? Nós temos que levar em consideração vários pontos. A começar pela frequência das suas atividades. Algumas atividades exigem mais ou menos da atividade visual. Por exemplo, pessoas que usam o computador, como regra, ficam muitas horas e numa distância, às vezes, muito próxima das suas atividades. E isso, muitas vezes, gera um cansaço visual um pouco mais acentuado com relação às outras atividades. Com relação à postura, é uma coisa que deve ser levada em conta. Por exemplo, quando se usa o computador, o ideal do computador é que ele esteja em direção aos seus olhos e não na sua lateral. Isso, muitas vezes, leva a um vício postural, fazendo que gere um desconforto não só na região dos olhos, mas toda a região cervical e da cabeça. A segunda coisa a ser considerada é a intensidade da iluminação do teu ambiente de trabalho. A luz muito intensa, ela não é confortável. A luz muito intensa, muitas vezes, faz com que você contraia os olhos, force um pouco a musculatura ao redor dos olhos e isso gera um desconforto. E, por último, a importância da frequência das consultas ao seu médico para ver a necessidade ou não de algum complemento para aliviar um pouco a sua atividade, como, por exemplo, óculos. Devido ao grande número de ferramentas tecnológicas que surgem atualmente, as pessoas têm variadas opções na hora de escolher o suporte para ler. Há aqueles que já aderiram ao digital em sua rotina e outros que não abrem mão do velho impresso. Mas, afinal, essas duas formas de leitura brigam entre si ou se complementam? Jornal, notebook, livro ou tablet. Esses suportes oferecem variadas leituras. Umas mais objetivas, como notícias, outras mais extensas, como a literatura. Mas, para analisar a formação do leitor contemporâneo, é preciso estar atento ao que a internet oferece e considerar a participação nas mídias digitais. Uma vez que a internet está presente na nossa rotina, no nosso dia a dia e se constitui de conteúdo, tanto para leitura, quanto para visualização diversa, interação, ela, de certa maneira, fomenta, sim, a leitura. Para aquele que tem o mínimo de discernimento ou tem essa preocupação de buscar conteúdo mais formador, que tenha essa bagagem que já lhe permite saber o que buscar na internet, com certeza ela vai conduzir a um conteúdo bom. Todos os pesquisadores, todos os professores, mesmo quem está em ambiente de academia, enfim, que está buscando a sua qualificação, ele hoje interage naturalmente com a internet. Então, significa que ela, por si só, sozinha, a internet não garante formação de qualidade. Precisa, sim, ter por trás uma orientação, uma condução, ou seja, uma bagagem de leitura mínima que permite o que você vai buscar nela. E foi buscando qualidade de conteúdo que o acadêmico de jornalismo Renan Silva aderiu ao digital em sua rotina. Tanto que o estudante produziu uma revista especial para tablets, como projeto experimental de final de curso. Além da interação, eu acho que ele é uma ferramenta que te permite explorar uma linguagem diferente. Te permite adaptar essa linguagem e utilizar essa linguagem diferente. No caso do jornalismo, que é o meu foco, te permite usar essa linguagem diferente para atrair o leitor, para tornar a leitura mais interessante, para facilitar a vida de quem está lendo e melhorar a qualidade da informação. Já Mirella Heltz é leitora assídua de materiais impressos. A professora de comunicação social explica o motivo de ter um carinho único pelo papel. Eu tenho uma relação com o livro e com qualquer tipo de papel, porque eu gosto do cheiro, sabe? Tem um cheiro diferente, a gente sente o papel e a tinta, então tem um cheiro diferente, tem uma textura, todo livro tem uma textura diferente, eu gosto disso, eu acho isso interessante. E mesmo assumindo a preferência pelo impresso, Mirella, que chega a ler até cinco livros por semana, deixa claro o que pensa. Eu acho que as pessoas precisam ler independente do suporte. Então, essa é a grande questão. Agora, se elas vão ler num tablet, se elas vão ler num monitor, se elas vão ler no livro, se elas vão usar uma revista, sei eu, jornal, isso aí eu acho que não interessa muito. Interessa o fato de tu consumir realmente o material. A comunicação da gente com o mundo é feita através da linguagem, e a linguagem você tem que dominar. E dominar a linguagem não é só falar, é saber escrever, é saber se expressar, inclusive gestualmente, são muitas vias. E a leitura, então, está no início de tudo isso. A caminhada individual de formação de alguém é pela leitura. O gosto pela leitura pode surgir em diversas fases da vida. Mas é claro que essa história fica melhor quando os personagens leitores ainda são crianças. Antes de morar aqui nessa maçã, eu morava numa outra fruta. Ou melhor, eu achava que eu morava. É colocando a imaginação para funcionar que esses pequenos alunos do primeiro ano despertam o interesse pelas palavras. O contar de histórias é um incentivo, mas outras atividades também podem facilitar o processo da alfabetização. Eu acho que para te alfabetizar eles tem que ser uma coisa bem lúdica. Então, o que eu acho, principalmente, é a criança gostar do que ela está fazendo. As atividades têm que ser prazerosas. Então, o meu trabalho é em cima de músicas, de literatura infantil bastante, e muita brincadeira. Essas atividades compõem um novo cenário da educação. Mas é claro que o prazer de ler e desbravar novas histórias ainda é o que mais dá resultados para a aprendizagem dos pequenos. De acordo com a doutora em linguística, Unice Piazagay, as narrativas infantis contribuem para outro aspecto da formação, aquele que envolve o lado psicológico das crianças. O prazer da leitura vem do fato de que a leitura traz muitos elementos, principalmente as narrativas. E aí eu falo das narrativas também tradicionais, os contos de faras, essas narrativas da tradição, elas são importantes porque elas configuram valores e elas também estão relacionadas ao psiquismo das crianças. Elas contemplam esses valores que estão dentro do... que formam o psiquismo das crianças. Nas idades, os medos, elas trabalham os medos, as angústias, as alegrias, a brincadeira. Tudo isso está inserido nessas lendas, nessas narrativas mais tradicionais. E é claro que não poderíamos deixar de ouvir a opinião de quem experimenta os primeiros contatos com o alfabeto. Angelina representa a turminha e fala com categoria. Seria muito bom se todas as pessoas soubessem ler, escrever e fazer tudo e só sem ter que fazer as coisas do jeito que as outras pessoas dizem. E elas podem ficar com um dia muito bom, sabe, lendo, escrevendo e também daí não precisam receber conselhos dos outros. A narrativa não é... ela não tem um... ela traz um conhecimento importante que é o conhecimento de si e do mundo e começa com as crianças. Claro, começa por aí. E todos foram... felizes... para sempre. Gostaram? Sim! Vou bater palmas para a história? Uma conversa para a Ládio Especial com o escritor Daniel Galera. É no próximo bloco.